Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal e dar um like. E comentar a sua opinião para ajudar no... Agora para colocar os uniformes, como a gente faz isso? A gente vai na internet de novo e pesquisar os uniformes. E como a gente vai fazer isso? Vai colocar aqui em... Na barra. Vai acrescentar uniformes. E vai pesquisar. Vai vir em imagens. Assim, se você achar do mesmo clube, mas de um uniforme... No meu caso, do Grêmio Barberia, eu tinha achado dois dele. Então, eu fiz, peguei dos dois. Mas se você achar só um, não tem problema. Se você achar dois, ou até mesmo três, não tem problema. O processo é o mesmo. Vou clicar em botão direito. Salvar a imagem como. Como eu já tenho aqui a imagem, eu não preciso ir salvar ela. A única coisa que eu preciso é redimensionar ela. Que aqui eu vou de novo... Volto lá no site. Volto lá na página de... Para redimensionar, clico em selecionar a imagem de novo. E nesse caso, agora eu vou selecionar a camisa. Só que agora na camisa tem que ser um número diferente. Não pode ser 60 por 60. Você confere de novo, vê se não está marcada aquela opção. Coloca aqui, ó, 55. De novo, 55. E redimensiona. Vai de novo abrir a página. Vai carregar aqui de novo a imagem. Só que agora o que você faz? Você vai... Vim aqui em... Num site que eu estou deixando na descrição. Que é para remover fundo de imagem. Porque se você não remover o fundo de imagem. Vai vir desse jeito aqui. Essa parte branca vai estar lá. Então você vai vir aqui em remover fundo de imagem. No site que eu vou estar colocando na descrição. Vai vir aqui em... Faça upload. Vai selecionar aqui a imagem. No caso, você vai selecionar essa imagem pequena. Vai clicar em abrir. Ele vai estar fazendo todo o processo para tirar o fundo. Você vai ver que agora vai ficar tudo quadriculado. Você vai fazer o download. Vai voltar... Lá nos meus documentos. Lá em download. E vai vir aqui. Vai apagar a primeira camisa que está pequena. E a primeira grande. E vai também apagar o escudo. O PC vai vir aqui. Botão direito. Mais opções. Se for Windows 11. Se não for... Renomear. Renomear. Você vai apagar... Você vai apagar... Tudo que não for o nome. E vai dar enter. Vai copiar... A camiseta. Vai fazer aquele mesmo processo. Windows C. Brasfútil. Time. E camisas. E vai com o botão direito. Colar. Ou você pode ver. Tá? Ctrl C. Você vai ver aqui. Que a camisa. Tá. E o que você vai fazer agora? Vai voltar lá de novo. Pra ver se foi. Você vai de novo. Clicar no time de baixo. Depois. Clicar no time de cima. E você vai ver aqui. A camisa do clube. Já está aqui. Mas agora se for com... Precisa mais camisa. O pro... A coisa que você vai fazer. É o mesmo processo. Que você fez pra montar a camisa. Só que o que? Em vez de você vir. Com a camisa toda... Depois que você fizer com o processo de toda a camisa. Ela ficar menor. E você copiar ela. Em vez de você vir aqui em camisa. Você vai em camisa as dois. Se for a segunda camisa. Mas se for uma terceira. Se for uma quarta. Você vem aqui em quarta camisa. E vai fazer o processo de colar. Se for uma terceira camisa. Você vai em camisa as três. E vai fazer o processo de colar. Daí aqui. Onde está... Essas camisas. Vai ser substituída. Pela camisa de segundo. Como eu já fiz aqui antes. Um teste. Eu montei aqui um... O clube do... Guaratinguetá. Aqui como vocês podem ver. Um pouquinho mais pra baixo. Tá aqui ó. O clube do Guaratinguetá. Ele está feito certinho. Com escudo. E as duas camisas que eu consegui achar. Eu não consegui achar uma terceira. Então eu não fiz. Então eu não coloquei uma terceira. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Não deixe de se inscrever no canal. E dar um like. E comentar a sua opinião. Para ajudar no crescimento do canal.